e aí pessoal beleza já aproveita e vai se inscrevendo no canal deixa um like no vídeo o pessoal andou pedindo para me explicar como tacar usando a mão só esse é um tipo de coisa que não tem uma maneira para ensinar em geral isso vai de cada um melhor dica que eu posso dar é encontre a melhor posição do taco para você segurar uma posição que ele não fique com o peso demais na frente nem o peso demais atrás acho a posição correta para você segurar eu recomendo a usar o polegar aqui em cima vai dar mais estabilidade na tacada em geral esse tipo de tacada é a prática você tem que praticar coloque bolas e vai atacando é a prática que vai fazer com que você tenha mais acima um bom treinamento assim não coloque várias bolas a próxima tabela e tente encaçapar se acassapar no canto do meio mas o objetivo desse treinamento não é você matar a bola e sim você acertar você espirrar e aí a 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